Olá, gente, tudo bom? Seja bem-vindo à nossa jornada exegética. Esse curso é um curso promovido pelo Centro de Estudos Presiderianos e você está neste curso para aprender mais sobre exegese bíblica, ok? Essa jornada de estudo é uma jornada agora aberta a todos os nossos seguidores no canal do YouTube e por isso, você se inscreva no nosso canal, ative as notificações e compartilhe, dá aquele joinha naquele que você gostou do vídeo. O conteúdo dessa aula estará disponível na descrição do vídeo abaixo e se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, você pode escrever nos comentários que nós estaremos respondendo a cada um de vocês, tá bom? Então, muito bem, a nossa aula de hoje vai falar um pouco e muito, na verdade, sobre o problema do Antigo Testamento. O problema do Antigo Testamento. Agora nos cabe considerar a razão por que o Antigo Testamento é um problema para a Igreja de hoje. Nós vimos na aula anterior sobre a questão da importância do Antigo Testamento para o processo da exegese, a importância dele para a teologia da Igreja, para a pregação cristã, para a vida da Igreja. As defesas que foram feitas na aula anterior sobre a importância do Antigo Testamento devem estar bem fresquendo a sua mente e certamente você deve ter lembrado exatamente disso quando eu levantei a questão do problema do Antigo Testamento. Walter Kaiser, mais uma vez, nos lembra que, em vez de a Igreja agradecer pela grande bênção do Antigo Testamento, ela vive questionando a sua utilidade e rejeitando-o. A Igreja, em vez de agradecer porque o Antigo Testamento existe, a Igreja vive rejeitando o Antigo Testamento, vive ignorando o Antigo Testamento, a sua importância, a sua relevância, a sua utilidade na vida da Igreja, como um todo, então a Igreja parece ela ignorar totalmente o Antigo Testamento, né? Então, vamos, alguém já declarou, por exemplo, que, qual é o problema do Antigo Testamento? Alguém já declarou que o problema do Antigo Testamento, portanto, não é apenas um entre muitos, mas é o problema principal da teologia. Então, como o problema principal da teologia, a gente precisa entender como é que é este problema, né? Ou seja, asseverar que o Antigo Testamento é o problema fundamental para o nosso estudo, então, para o estudo do Antigo Testamento, para se entender o que é o Antigo Testamento e qual é o problema que envolve ele na rejeição dele na vida da Igreja e por que a Igreja rejeita tanto o Antigo Testamento, como nós temos visto acontecer de maneira muito frequente nas nossas igrejas, ok? Então, seguindo aqui a questão do mitre do Antigo Testamento. Diante de vários problemas no estudo do Antigo Testamento, há, entretanto, um que julgo ser fundamental, que é o problema do mitre do Antigo Testamento, a questão do mitre. Será que existe um tema que integre toda a revelação veterotestamentária? Há diversas propostas. O problema pode ser colocado da seguinte maneira. Existe na fé veterotestamentária um núcleo central do qual tudo parte e em torno do qual tudo se move? Será que existe uma mensagem que unifica o Antigo Testamento? Será que existe uma mensagem que unifica os testamentos, que perpassa para o Antigo e perpassa para o Antigo Testamento? Será que existe um corte transversal que você consegue analisar a teologia bíblica com toda a segurança, a exergência com toda a segurança, a mensagem do Antigo Testamento com toda a segurança? Será que você consegue entender esse problema? Qual é a grande ideia que governa o Antigo Testamento? Esta é a pergunta feita por cada estudioso que examina o Antigo Testamento. Assim, ele precisa buscar o telos, que é o propósito ou o tema do Antigo Testamento, para entender toda a sua revelação e toda a revelação de Deus. Para a Von Hard, por exemplo, o objeto da teologia veterotestamentária é o conjunto de testemunhos da ação de Deus na história, tanto de acontecimentos que precederam cronologicamente os testemunhos como no ex-ateuco, como os acontecimentos posteriores, como é o caso dos profetas. Então, eu preciso estudar, entender como funciona o Antigo Testamento, eu preciso entender a revelação progressiva de Deus dentro desses testamentos, dentro da relação daquilo que é escrito dentro do período ex-ateuco como daquilo que é posterior ex-ateuco. Então, é isso que a gente vai... que Von Hard propõe. O problema da borradagem de Von Hard é que ele faz uma distinção entre fé e eventos históricos. A fé e o evento histórico. A fé e a palavra é evento. Então, essa distinção é muito curiosa, mas é um problema muito sério. Assim, torna-se vazio o conceito de um centro unificador da teologia bíblica para o Antigo Testamento. O próprio Kaiser aponta essa falha de Von Hard, em uma obra que ele escreve, que ele diz assim, Depois de um quarto do século, porém, dos homilétricos dos vários escritores do Antigo Testamento e dos fatos da história de Israel. Von Hard não somente negou qualquer fundamento genuíno para a confissão da fé que Israel tinha em Javé, como também mudou o objeto de estudo teológico de uma focalização sobre a palavra de Deus e sua obra para os conceitos religiosos do povo de Deus. Para Von Hard não havia necessidade de fundamentar o crigma da crença em qualquer realidade objetiva ou qualquer história como evento. A Bíblia não é uma fonte da fé dos homens do Antigo Testamento. Não é como uma expressão da sua fé. Conforme a opinião dele, entre cada época histórica tinha uma teologia sem igual a ela. Uma teologia própria, uma teologia diversa. Essa é a ideia que ele tenta manter e estabelecer. Então, essa é a proposta que Von Hard tenta colocar para nós. E aí, essa teologia sem igual a ela, com tensões internas, diversidades e contradições, e nenhuma síntese na mente dos autores bíblicos ou nos textos, mas apenas a possibilidade de uma tendência para a unificação. O historicismo voltara para o cenário. O Antigo Testamento não possuía qualquer eixo central ou continuidade de um plano divino. Pelo contrário, continua uma narrativa de como o povo lia religiosamente a sua própria história e sua tentativa de tornar reais e apresentar os eventos e narrativas mais antigos. Então, não havia nenhum elo entre aquilo que é revelacional e aquilo que é histórico. Era tudo separado. Não havia nada de revelacional. Havia apenas uma tentativa de contar como as coisas surgiram de maneira religiosa. Na mente de Von Hard é esta. A proposta de Kaiser, a Von Hard, a resposta de Kaiser e a Von Hard é verdadeira e é legítima, pois, se abordarmos o texto desde esta perspectiva, não podemos ter um centro unificador, porque não há nenhum centro que guie, porque cada momento da história da revelação que surgia era uma teologia nova, era uma coisa nova, era uma coisa sem igual à anterior. Então, havia sempre essa ruptura, esse quebramento, mas não era também nada ligado à história e nem nada ligado a um evento miraculoso, mas era tudo um elo de um contar de histórias da origem das coisas religiosas, uma filologia da fé religiosa e não do evento religioso como algo revelacional. Então, não existe uma teologia bíblica, mas várias formas confeccionais. A fé não tem elementos históricos dentro desse esquema de Von Hard. E aí você tem que levantar agora a discussão de um problema para um centro unificador para o Antigo Testamento. Então, a proposta para o centro unificador. Muitos estudiosos podem ter julgado, desde necessário, esta abordagem. Todavia, Gerhard Hassel, no seu livro sobre teologia bíblica do Antigo Testamento, diz que a questão da existência do que pode ser considerado o centro do alemão mitre do Antigo Testamento, é de sua importância para o estudo da teologia do Antigo Testamento e para a sua compreensão latente, ou para a compreensão deste. O que Hassel está dizendo é o seguinte, que para eu poder ter um conhecimento adequado do Antigo Testamento e da sua exegese, e de como praticar a exegese desse texto, é necessário procurá-lo um tema unificador, um tema que integre toda a mensagem redentiva. No entendimento de Hassel, só se pode ter uma compreensão adequada do Antigo Testamento na tentativa de buscar nele um centro unificador. Para eu entender a exegese do Antigo Testamento, a teologia do Antigo Testamento, a verdade do Antigo Testamento, a relevância do Antigo Testamento, eu preciso buscar um centro que unifique toda a mensagem redentiva e toda a mensagem veterotestamentária. Muito bem, neste momento nós vamos avaliar algumas propostas com relação a esta grande ideia que poderia, por exemplo, governar o Antigo Testamento para o entendimento dele e da exegese dele. Então, o primeiro mitre, a primeira proposta que foi colocada, você vai ver isso no curso de Teologia Bíblica que nós temos, mas nós queremos aqui reforçar somente para você entender que a Teologia Bíblica, porque a gente está tratando de Teologia Bíblica, isso é um curso de Teologia Exegética. Seguimos a definição de Radvus, que a Teologia Bíblica é o braço da Teologia Exegética, é o ramo da Teologia Exegética, é um rio da Teologia Exegética, é uma extensão da Teologia Exegética. Então, eu preciso da Teologia Bíblica para fazer minha exegese, ok? Então, a primeira proposta que é colocada é a proposta da santidade de Deus. Essa primeira proposta é a santidade de Deus. Essa proposta é adotada por homens como Ed Salen. O argumento deste em favor, deste mitre, é o fato de que isso caracteriza a natureza mais profunda e íntima de Deus no Antigo Testamento. Então, quando eu olho para o Antigo Testamento, o Antigo Testamento apresenta a Deus como Deus santo, como Deus augusto, como Deus sem pecado, como Deus que não tolero pecado. Então, eu tenho essa visão no Antigo Testamento. Salen argumenta que o seu estudo se preocupa apenas com a longa e única linha que termina no Evangelho. A palavra de Deus eterno nos escritos do Antigo Testamento em volta do conceito da santidade. O exegética do Antigo Testamento pode expor um tanto do texto bíblico tendo a noção fundamental de que o tema central que norteia essa mensagem veterotestamentária sempre será a santidade de Deus. Qual o problema com essa proposta de santidade? É que alguns livros do Antigo Testamento parecem não ser dominados por esta mensagem, por este tema. Os históricos, por exemplo, os sapienciais, são exemplos claros disto. No livro de Juízes, a santidade de Deus parece não ser o tema que integra a sua mensagem e muitos textos de provérbios e salmos não digam também esta mesma perspectiva. Então, você tem um problema aí. Se essa mensagem não integra todos os livros, então parece que todos os livros acabam tendo dificuldade de encaixar nesse esquema para o mitre, para o tema unificador da mensagem. Um outro tema unificador, um outro mitre, é o Senhorinho de Deus. Esta proposta, gente, é interessante porque ela apresenta a realidade de que Deus é o Senhor. E este mitre é definido como um tema central do Antigo Testamento por Ludovic Koehler. Para ele, a afirmação de Deus é Senhor e a espinha dorsal de toda a teologia do Antigo Testamento. O exegeta bíblico, por exemplo, pode se valer deste conceito e trabalhar a sua exposição, tendo este tema como sendo o que de fato unifica o Antigo Testamento. Mas qual é o problema também desta abordagem, gente? É que nos livros de Juízes e sapienciais não nos apresenta este conceito de forma clara. Se um tema não integra todos os antigos do Antigo Testamento, ele não pode ser eleito como mitre ou como a mensagem central, como a mensagem que unifica toda a mensagem veterano-testamentária. Uma outra proposta que foi feita é a proposta do governo e da comunhão com Deus. Juntou-se as duas, governo, senhorio e comunhão. Mas esta proposta é uma proposta do George Forer, que tenta apresentar isso de forma muito interessante, pois ele diz que, apesar de se tentar, por diversas vias, a elaboração de um mitre, ele diz que deveria ser possível falar de um núcleo central, de um núcleo fundamental, não um mitre, mas um núcleo central da fé e da teologia veterano-testamentária. Ele percebe a dificuldade de se escolher um único tema que integre toda a mensagem do Antigo Testamento e diz que essa possibilidade poderia ser oferecida por dois tipos de conceitos, então, dois núcleos centrais. A soberania de Deus e a comunhão entre Deus e o homem. Da soberania e da comunhão com Deus, constitui-se o elemento unificador da multiplicidade. Então, o elemento não é mais unificador, ele não é único, ele é múltiplo. Há uma multiplicidade na mensagem redentiva, na mensagem histórica, na mensagem do Antigo Testamento em toda a sua história. Vinculando-se assim entre esses dois pontos focais de uma elipse. Então, essa é a ideia que ele propõe. Mas a abordagem também merece críticas, por isso, um pregador que deseja expor todo o Antigo Testamento no público da Igreja não deveria se aferrar a esta temática com muita rigidez, como faz o Forer. Pois essa linha de argumentação deixa de fora livros fundamentais, como Esther e Cantares de Salomão. Ora, então, tal abordagem da mensagem central não é uma abordagem legítima, porque Esther não faz uma missão a Deus ali, de maneira assim, você não vê lá isto. E também Salomão Cantares, porque é um livro que fala do relacionamento entre um homem e uma mulher, então você também não vê esse tema integrado lá, presente. Uma outra proposta, que é uma proposta que tem ganhado grandes adeptos no Brasil e no mundo, é a proposta da promessa. Esse midi tem sido habilmente definido por Walter Kaiser Jr. Ele sugere que o tema que integra toda a mensagem do Antigo Testamento tem sido sempre a promessa. E parece ter um sentido muito claro isso aqui. Toda promessa vinculada ao cumprimento para ele, o Antigo Testamento, é a promessa do Novo Testamento a cumprimento. Por isso que ele não consegue largar o Antigo Testamento. Você viu na aula anterior, como eu mencionei demais, o Kaiser, porque o Kaiser não consegue abrir mão exatamente do Velho Testamento, porque ele entende, mesmo sendo dispensacionalista, ele entende que o Antigo Testamento é a promessa e o Novo Testamento é o cumprimento. E aí ele consegue fazer um corte transversal interessantíssimo dentro da teologia bíblica. Então, vale a pena você adquirir as obras do Kaiser e ler um pouco sobre a abordagem dele sobre a teologia do Antigo Testamento e do Novo Testamento também. Muito bem, ele diz que o verdadeiro problema declarado com sigileza é o seguinte, Existe uma chave para o arranjo metódico e progressivo dos assuntos, temas e ensinos do Antigo Testamento? Ele pergunta isso. Existe uma chave? Ele começou esse debate no Brasil, por exemplo, naquele livro lá, Teologia do Antigo Testamento, publicado pela Vida Nova. Depois ele amplia isso naquele livro Plano Promessa que ele tem, que é um livro muito interessante, muito bacana. O livro Plano Promessa tem algum lugar aqui na biblioteca, viu gente? Tem algum lugar aqui na biblioteca algum. O livro Plano Promessa do Kaiser. É um livro muito bom, muito gostoso de ler, muito maravilhoso de ler. Se a resposta for negativa, o que temos são diversas teologias do Antigo Testamento. Se eu digo que não há um tema que unifique, então existem várias teologias do Antigo Testamento. E assim a ideia de uma teologia do Antigo Testamento como tal precisaria ser abandonada de modo permanente. Ele diz isso lá na sua obra, Teologia do Antigo Testamento, de 1984. Ele diz que o mitre deve ser textualmente demonstrado, tendo a abordagem canônica como canal de limitação da teologia bíblica. Esse tema era conhecido no Antigo Testamento sob uma constelação de termos, diz Kaiser. Mas a mais antiga das expressões era a palavra benção, a palavra baraco. Mas Kaiser segue a noção de que o verbo falar no hebraico significava prometer. Assim, ele extrai de várias passagens que mencionam a fala de Deus em termos de promessa, a sua teologia bíblica. E diz que estas promessas que Deus acrescentou ao seu compromisso ou juramento, assim tornando duplamente certas a palavra imediata da bênção e a palavra futura da promessa. Então, a bênção e a promessa caminham juntas nesse sentido. Assim, ele oferece a chave que abre a porta para um temonificador de todo o Antigo Testamento. Ele apela para as fórmulas da promessa, como ele mesmo chama. No texto de Gênesis, capítulo 17, verso 7, Eu sou o Senhor, que te tirei a diúdos caldeus, dizendo que essa expressão é a expressão dominante da promessa. Qual é a vantagem deste método de Kaiser, gente? É que ele tende a enfatizar a unidade das Escrituras. Então, ele propõe uma unidade das Escrituras usando esse tema. No entanto, corre-se o risco também de tornar o resultado artificial e também subjetivo, uma vez que as diferentes categorias ou temas podem ser impostos pela teologia ao texto, em lugar de naturalmente serem percebidos nele. Alguém já disse que até mesmo temas considerados como universais, como o pacto, podem acabar se tornando, sendo usados de forma indiscriminada, torcendo os dados bíblicos, ou mesmo ignorando como um resultado que se encaixe em um determinado padrão. Ainda que não ocorra em todos esses perigos, é um tema perigoso de ser trabalhado dessa forma. Kaiser consegue fazer isso de maneira muito interessante, ele consegue fazer a sua unidade, mas nos parece que muito do que ele levanta se torna algo subjetivo quando ele tenta encaixar algumas passagens nesse padrão que ele estabelece. Uma outra abordagem é a abordagem da teologia do pacto. A próxima proposta a ser avaliada é o conceito da aliança, essa proposta apresentada por Eicrote, no seu livro Teologia do Antigo Testamento. Pois a partir desse conceito explicamos a unidade estrutural e a tendência básica permanente da mensagem do Antigo Testamento. Por exemplo, ele sugere que o conceito não deve ser limitado às noções doutrinárias, mas como sendo a descrição viva de um progresso revelacional. Ele não explica como ele chega a essa conclusão, mas ele propõe isso. É a mesma coisa do Palmer Roberts, no seu livro Cristo dos Pactos. Isso implica dizer que a teologia de Eicrote consiste em uma das mais importantes tentativas de compreender o Antigo Testamento como um todo, partindo não apenas de um centro, mas também de um conceito unificador chamado aliança. Então, ele tem um centro unificador que é aliança, mas existe também um conceito chamado aliança. Esse conceito está presente também nos livros, onde parece que o centro unificador não pertence, o tema unificador não passa. Então, você pega o centro unificador como um conceito, aliança como um conceito. Por exemplo, o livro de Cantares. Você vai ter o conceito da aliança em Cantares, de um casal, de uma família da aliança, vivendo harmoniosamente, de maneira amorosa, naquele texto. Aí você tem um conceito ali presente da aliança, mas não tem um tema unificador lá da aliança como mitre. Você tem ele como conceito ali. Então, é interessante. Vai mudando na postura de Eicrote. A postura que adotamos é a questão do pacto. Todavia, temos algumas considerações apresentadas por Eicrote, pois ele fala como se houvesse várias formulações pactuais. Um problema na discussão da aliança é que ela não contempla, de fato, livros sapienciais. Você olha para os livros sapienciais e não tem lá, né? Mas Gerhard Van Groningen, percebendo esta falha no sistema da aliança, nos apresenta uma alternativa adjacente ao pacto. Como ele mesmo diz. Eu tenho desenvolvido o conceito de cordão dourado, de Van Groningen. Nos três fios desses cordões dourados são o reino, o pacto e o mediador. O reino estabelecido na criação é o cenário. A aliança é o meio administrativo desta questão. E o mediador é ou são os agentes da aliança servindo aos propósitos do reino. Então, diante dessas informações, o que o ministro da palavra, aquele que prega a palavra, aquele que é exegeta, aquele que vai estudar a palavra para pregar, o que ele deve fazer? Bem, uma vez que o pregador consegue captar, pelo estudo da teologia bíblica, o telos geral das escrituras, ele será capaz de trabalhar com subtelos, com subtemas que aparecem nas escrituras, né? Isso o J. Adams nos lembra lá naquela conferência que ele fez na Fiel, para pastores e líderes. A pergunta é, o que são os subtelos? São os temas menores que se manifestam nos livros da Bíblia e que estão intimamente ligados com o telos maior das escrituras. Então, tem um tema maior que engloba toda a escritura e tem os temas menores, e aí eu vou poder trabalhar exegeticamente o meu texto. A J. Adams nos mostra porque muitos sermões do Antigo Testamento parecem não possuírem nenhuma unidade. Há poucas deficiências na pregação, né? Tão completamente desastrosas em seus efeitos, quanto as falhas que ocorrem muito frequentemente em determinados telos ou propósitos de uma porção que pode ser pregada. A passagem e, portanto, a própria palavra de Deus é deturpada, é abusada e maltratada quando o seu propósito não foi determinado, resultando, assim, diretamente na perda de seu poder e da sua autoridade na pregação. Então, quando eu estudo teologia bíblica, eu vou olhar para essa perspectiva da teologia bíblica nessa questão do problema do Antigo Testamento. É tentar entender o tema que unifique todo o Antigo Testamento. Ok? Mas qual é o problema? Qual é o tema unificador que o exegeta deveria identificar no Antigo Testamento? Uma vez respondida a esta pergunta, a sua teologia bíblica implicará em um trabalho exegetico derivado unicamente da Escritura, da Palavra de Deus. Então, quando eu entendo que a Palavra de Deus me dá um tema unificador para poder trabalhar a minha exegese, eu vou trabalhar a exegese mais tranquilo, porque eu vou entender que existe um tema unificador. Eu vou partir com esse pressuposto para o texto. Existe um tema que unifica a mensagem cristã. Existe um tema que unifica a mensagem da revelação de Deus. Existe um tema que integre toda a revelação do Senhor. E é isso que nós precisamos buscar no estudo da exegese bíblica. Ok? Muito bem, essa foi a nossa aula de hoje. Quero pedir para que você se inscreva no nosso canal, ative as notificações, dá um joinha, compartilha. Essa é a nossa jornada exegética. Você está na jornada exegética Antiga e Novo Testamento. Então, amanhã teremos mais vídeo, teremos mais uma aula e que você vai crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Um abraço e vamos nos encontrar no nosso próximo encontro, querendo Deus.